O objetivo de regionalizar o ensino superior está sendo alcançado com a Universidade Federal de Sergipe, porque hoje nós temos 90% do Alto Sertão Sergipano. Em 2014, o nosso reitor da Universidade Federal de Sergipe atualmente, o professor Ângelo Roberto Antonioli, ele me convidou para um projeto audacioso, que seria o último campus a ser formado na Universidade Federal de Sergipe, que seria o campus do Sertão, localizado no município de Nossa Senhora da Glória. O campus do Sertão hoje é composto por quatro cursos, o curso de medicina veterinária, o curso de agroindústria, de agronomia e o curso de zootecnia. Seria quatro cursos na área de 100 graças. A convivência aqui é muito legal, porque o campus é muito pequeno, então todo mundo se conhece e todo mundo, graças a Deus, também. A gente tem uma proximidade muito grande com os professores, os professores são muito acessíveis, os técnicos também, alunos também, porque nós temos o primeiro ciclo, nós temos convivência com todos os quatro cursos juntos. Hoje, aqui no campus do Sertão, nós temos mais de 90% dos alunos, são alunos da região, do Alto Sertão, e grande parte deles são alunos que são filhos de agricultores. Um grande percentual de filhos de agricultores, de áreas de assentamento, da reforma agrária, de comunidades de agricultura familiar. Esse é o primeiro grande impacto que a universidade tem. é o público dos discentes. É um campus completamente voltado para o desenvolvimento territorial, o desenvolvimento da região. A minha família e os meus irmãos pararam só no ensino médio, não continuaram os estudos. Eu que continuei, assim, gosto muito de estudar e gosto muito dessa área das ciências agrárias. Aí eu ainda estudo e pretendo continuar. Eles, infelizmente, não quiseram e pararam. Meu pai sabe só assinar o nome e minha mãe também. Nunca tiveram ensino, assim, oportunidade, porque na época também ele só tinha que trabalhar, né? Não tinha as condições. E hoje isso é muito importante para a gente, filho de agricultor, realizar nossos sonhos e contribuir lá no campo com a nossa família. Meu pai também é agricultor, cria, e eu estou aqui justamente para melhorar as atividades lá no campo. Nós estamos dando aula para a mulher camponesa e assentada, nós estamos dando aula para as pessoas que são, né, dos assentamentos, as pessoas que são dos movimentos indígenas, as pessoas que são do movimento de pequenos agricultores, do movimento sem terra, enfim. Nós temos realmente aqui no campus a universidade pintada de gente. Essa universidade, a atuação da gente é buscar diversificar essa produção. Que os jovens aqui em formação possam contribuir para uma diversificação da produção. Melhor condições de manejo, melhores condições de sanidade, melhores condições de higiene. A metodologia, ela estimula o conhecimento que os alunos trazem de suas vivências nas suas unidades de produção, já que muitos dos alunos são, como eu falei, filhos de agricultores. E esses alunos têm muito conhecimento a aportar, a interagir com o conhecimento dos docentes, dos professores. A metodologia aqui é uma metodologia horizontal na questão do conhecimento. Nós, professores, funcionamos muito mais como tutores dos alunos, buscando que os alunos desenvolvam essa capacidade de buscar conhecimento, de pesquisar e de fazer com que os seus conhecimentos, eles sejam importantes na construção dos conhecimentos que as ciências agronômicas estão construindo. Então, existe uma base de conhecimento, mas essa base de conhecimento, ela precisa ser ampliada, precisa ser adaptada aqui à região do Alto Sertão Sergipano. O Campo Sertão, para mim, também entra nesses 50 anos de importância, porque é um momento em que eu também faço parte e estou fazendo história juntamente com os nossos professores, nossos técnicos administrativos e nossos técnicos terceirizados, que também fazem parte desse contexto de formação, de história do Campos. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto